Olá, o relator do novo marco fiscal, deputado Cláudio Cajado, se reúne nesta segunda-feira com líderes partidários e técnicos do Ministério da Fazenda na residência oficial do presidente da Câmara para tirar dúvidas e buscar um consenso para a votação do texto que chegou com alterações do Senado. Os senadores retiraram da base de cálculo dos limites de gastos as despesas com o Fundo Constitucional do Distrito Federal e com as áreas de ciência e tecnologia. Cajado defende o texto aprovado na Câmara. Se depender de mim, eu quero defender meu relatório, mas já disse e repito, não farei mais cavalo de batalha sobre os pontos que eu entendo que devam ser mantidos das alterações feitas no Senado. Por exemplo, despesa é despesa, independente da meritocracia daquela área. Eu acho injusto colocar a ciência e tecnologia fora da base de gastos e não colocar o Bolsa Família ou as despesas com a saúde. A votação da LDO no Congresso e o envio pelo governo da lei orçamentária para o ano que vem dependem da aprovação do novo marco fiscal. Outra matéria que tem urgência para a votação é a medida provisória que reajustou o salário mínimo para R$ 1.320. O relator da matéria, deputado Merlon Solano, incorporou no seu projeto de conversão a política permanente de valorização do salário mínimo, com um aumento real baseado no crescimento do PIB. Ele incluiu também no texto a correção da tabela do Imposto de Renda para Pessoas Físicas, aumentando a faixa de isenção para R$ 2.112,00, podendo chegar a R$ 2.640,00 com os descontos previstos. Mas o ponto que vem criando dificuldades para a votação é a taxação de rendimentos no exterior acima de R$ 6.000,00. Introduzindo a tributação sobre quem tem aplicação de capital em países estrangeiros, tratando-se, por exemplo, das offshores, no modelo em que a gente acaba com o diferimento por tempo indeterminado, acaba com o privilégio, porque na situação atual, quem investe capital no exterior paga muito menos tributo do que quem investe capital financeiro dentro do próprio Brasil. Essa é uma situação que precisa ser modificada. O projeto que regulamenta os direitos autorais no ambiente digital também enfrenta resistências. É o que explica a autora da proposta, deputada Jandira Feghali. O acordo só não sai ainda porque há uma divergência sobre os contratos já existentes de obras já realizadas. São obras que foram realizadas antes da lei, da lei ser aprovada, mas elas são exploradas economicamente durante anos. Algumas até caem em domínio público como 50 anos de uso de um contrato. Então não é justo que um filme, uma obra feita em 80 ou em 90 ou nos anos 2000, que o artista trabalhou por ela, o autor e o produtor, e ela sendo explorada economicamente por muitos anos não remunere. Os deputados podem votar ainda projeto que fixa cotas de conteúdo nacional em plataformas de filmes e séries e o que institui o Fundo Nacional de Assistência ao Estudante de Nível Superior. A presidente da Frente Parlamentar da Educação, deputada Tabata Amaral, defende a aprovação desta matéria. Se nós queremos o aluno pobre, o aluno negro, o aluno da escola pública, fazendo faculdade de forma inclusiva, nós precisamos de políticas robustas, de políticas de Estado, de permanência, de assistência estudantil. Esses e outros debates e votações você acompanha no Portal da Câmara, na Rádio e na TV Câmara, no nosso canal no YouTube e nas nossas redes sociais. Até lá!